Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero passar para vocês uma dica de como reaproveitar todos aqueles pedacinhos de EVA que vai sobrando de uma coisa e outra. Você sabe como é, né? Você que mexe com essas coisas, sabe que sobra muito pedaço de EVA, pedacinho pequeno, pedacinho grande. Esses pedacinhos vão ficando esquecidos, gente, ali pelos cantos e muitas vezes eles vão até para o lixo. Mas a dica de hoje que eu quero te passar é cortinas de EVA. Eu fiz essa cortina aqui que está atrás de mim, lindíssima, toda colorida, gente, amei. Fiz aquela ali atrás aqui, ó, está dividindo a minha sala de jantar com a minha cozinha e essa daqui está dividindo a minha sala com a minha sala de jantar. Olha só, eu estou usando as duas cortinas como divisória e estou achando lindo, estou amando. E eu quero passar essa dica para vocês. Esse é o terceiro vídeo aqui no canal dando muitas ideias de como fazer cortinas de EVA. Vai lá nos outros vídeos e confere tudo. Tem muitos outros temas lindíssimos para vocês se inspirarem. Não jogue fora, aproveite tudo. Eu estou usando aqui, gente, como divisória de um compartimento para outro. Mas você pode usar em vários outros lugares, como na sua varanda, quartinho de bebê, festa de aniversário, enfim. Use a sua criatividade. Fica com o vídeo aí. Beijinho e até a próxima. Tchau! Então, gente, para começar, a primeira dica vai ser uma cortina com o tema de chuva. Faça um molde de nuvem do tamanho da sua preferência. E risque no EVA com uma ponta. Para fazer esse molde de nuvem, eu olhei e desenhei na internet e desenhei a olho mesmo. Agora vamos fazer as gotinhas da chuva. Faça um molde de gotinha do tamanho da sua preferência e risque no EVA. Escolha três ou quatro cores, também da sua preferência. Recorte todas as nuvens. Recorte todas as gotinhas e faça quantas nuvens e gotinhas você achar necessário. Eu fiz a minha cortina com linha de lã. Mas você pode usar qualquer outra linha que você tenha aí na sua casa. Dependendo da linha que você for usar, você terá que usar uma agulha grande. Eu vou usar essa agulha aqui. Transpasse a linha na agulha, assim como eu estou mostrando aqui. E vamos lá para o outro passo da nossa cortina. Separe todas as gotinhas e vamos começar a montagem da nossa cortina. Com a agulha já com a linha, comece enfiando a agulha de baixo para cima e de cima para baixo. Novamente, de baixo para cima e de cima para baixo, como vocês estão vendo aí. Após fazer isso em quatro gotinhas, vamos colocar agora a nossa nuvem. Faça o mesmo processo. Enfia a agulha de baixo para cima e de cima para baixo. Escolha quatro gotinhas de outra cor e faça o mesmo processo. Coloque as gotinhas e as nuvens. E a nossa cortina vai ficar assim. Uma nuvem, quatro gotinhas. Uma nuvem, quatro gotinhas. Faça o tamanho da sua preferência. Para fazer o segundo modelo de cortina, eu vou usar a mesma linha, só que na cor verde. Transpasse, alinha na agulha e vamos lá começar o nosso segundo modelo de cortina. Nesse modelo, eu escolhi o tema de corações. Eu variei os corações em tamanhos diferentes e em três tons de cores. Verde, amarelo e rosa. Então, vamos lá começar a montagem da nossa segunda cortina. É o mesmo processo, gente. Sempre comece enfiando a agulha de baixo para cima e de cima para baixo. Sempre alternando os tamanhos dos corações e as cores. E assim, vá colocando um coração atrás do outro. Repetidamente, faça o tamanho que você quiser. Olha só, gente. Que linda que não está ficando. Eu estou amando esse resultado. Vamos lá conferir como que ficou tudo isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse terceiro modelo, eu fiz os corações todos do mesmo tamanho e bem coloridos. Olha só, gente, o efeito lindo que ficou. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Copie todas as ideias. Vão lá nos outros vídeos, confiram. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau.